Vai começar 370 Out of God Build a fight Everybody come alive Na ocasião Vem dançando Balançando Sacudindo e faz o pé Eita menina danada Pra dançar no Mega Eita menina danada Pra dançar no Mega Eita nadinha Fica quietinha Se mexer com o Mega A tropa vai pra cima Edilson e Edilson Sacudindo a cidade Tocando na moral Esses caras tem bagagem Fiz aí como é que mora? Vaiando Toma Essa é pra você novinha Eu vou empurrar devagarzinho na novinha Eu vou empurrar devagarzinho na novinha Não pense besteira, se liga nessa rima Eu vou empurrar uma gelada na gatinha Tem o DJ Vanderson também e o ACA Detonando os sucessos Lançando novidades É devagarzinho no 360 É devagarzinho que a tropa arrebenta Muitos cabulosos Vem dançando, balançando, sacudindo e faz o pé Eita menina danada Pra dançar no Mega Eita menina danada Pra dançar no Mega Ei, danadinha Fica quietinha Se mexer com o Mega A tropa vai pra cima Edilson e Edilson Sacudindo a cidade Tocando na moral Esses caras tem bagagem Fiz aí como é que mora? Vaiando Toma Essa é pra você novinha Eu vou empurrar devagarzinho na novinha Eu vou empurrar devagarzinho na novinha Não pense besteira, se liga nessa rima Eu vou empurrar uma gelada na gatinha Tem o DJ Vanderson também e o ACA Detonando os sucessos Lançando novidades É devagarzinho no 360 É devagarzinho que a tropa arrebenta Build a fight Everybody come alive